Será que Jesus realmente ressuscitou? Muitos historiadores baseados em pesquisas sérias garantem que sim. O historiador Ederschen declara que a ressurreição de Cristo pode, sem hesitação, ser chamado de fato o melhor estabelecido da história. O pesquisador Evard garante que nada é mais certo historicamente do que Jesus ressuscitou da morte e apareceu novamente a seus seguidores. Na primeira carta que Paulo escreveu aos corintos, ele apresenta provas de que a ressurreição foi real. A partir do verso 3, ele afirma que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas depois que ressuscitou. Isso mostra que tal relato não poderia ser um mito, pois a pregação dos apóstolos aconteceu poucos anos depois que tudo ocorreu. Havia muitas pessoas ainda vivas que acompanharam toda a história e facilmente poderiam desmenti-los. A verdade da ressurreição de Cristo é fundamental para o cristianismo. Isso nos lembra que não adoramos um Deus morto e que se Ele venceu a morte, um dia nós também venceremos. A partir do verso 13, Paulo apresenta uma série de textos fundamentais para o cristianismo. Vou ler uma seleção deles. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E quando este corpo corruptível se revertir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão?